Se você procura uma SUV com tecnologia, com quantos anos de garantia, Neuza? Cinco anos. Cinco anos de tecnologia, essa em especial tá com interior caramelo que tá super em alta. Eu digo além de tecnologia, beleza. Beleza, o design. Porque a Sorrento não deixa nada a desejar. Nada mesmo. Completíssima de série. O bom da Sorrento que você tem opção de cinco lugares, de sete, tem motor quatro cilindros, seis cilindros, tem quatro por quatro, quatro por dois. Enfim, você vem aqui e monta qual que é a melhor opção pra você. Que bacana, olha, você vai montar como você precisa, um encaixe que você precisa, cinco lugares, sete lugares, ou seja, cabe cinco pessoas sem espaço pra mala, se não cabe sete pessoas. Com certeza. E assim, além de escolher o modelo que você quer, você vai comprar sem o aumento do IPI, logo se você vier, né? Rapidinho. Olha, até 15 de dezembro, perdão, 16 de dezembro e mais. Você levando, você vai começar a pagar ano que vem, porque só aqui a .k tem essa negociação. Só aqui a .k tem a condição de você comprar agora e pagar só em 2012. Olha, quero reforçar pra você, vale muito a pena que a .k fica aqui na Marechal Floriano Peixoto, esquina com a Brasília e Tiberê. O telefone, né? 3023-4002. Ligue já reserva a sua, porque tá imperdível. Apaixonados por quê? .k é o seu lugar. Com certeza, venha buscar a sua sua.